Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Neymar deixa treino com dores no tornozelo será o fim da Copa para ele. Neymar deixou o treino da seleção antes do fim nesta terça-feira. Enquanto participava de uma roda de bobinho ao lado de Olian, Coutinho, Thiago Silva, Miranda e Paulinho, o atacante se esticou para alcançar uma bola e reclamou de dores no tornozelo direito. Segundo a assessoria de imprensa da CBF, já estava previsto que o camisa 10 não participaria de toda atividade, justamente pelas 10 faltas sofridas na estreia contra a Suíça. Mas o problema abreviou ainda mais a sua presença no campo. De qualquer forma, de acordo com a CBF, está confirmado na atividade de quarta-feira. E aí, o que você achou deste seu comentário? Obrigado.